Olha só, gente, vamos com essa notícia aqui, TV Pop. O Hermane Enzi deixou a TV Cidade Ceará. Tem muita gente que diz que é a TV Cidade Fortaleza, mas eu gosto de chamar a TV Cidade Ceará. Eu gosto de falar em ponto. Olha só, contratado com o Estadalhaço no início de 2019, Hermane Enzi não é mais diretor de jornalismo da TV Cidade. O jornalista conhecido do público, por ter sido apresentador de telejornais locais da Globo, foi dispensado pela afiliada da Record TV na manhã desta quinta-feira, dia 1, internamente. Comenta-se que o estopim para a demissão do gestor foi a saída do Erlan Bastos, que optou por não renovar o seu contrato à empresa. Aí está certo. Aí está certo. Oficialmente, a emissora diz que a saída do executivo foi amistosa e que ele irá cuidar de projetos pessoais nos próximos meses. A Hermane era o principal nome do telejornais do grupo Cidade de Comunicação, há dois anos e sete meses. Sob a sua gestão, a afiliada da Record investiu na ampliação de programação local e popularizou o seu conteúdo, abrindo mão dos conteúdos de entretenimento pré-gravados e apostando em telejornais regionais e populares. Foi sobre o seu comando que a emissora implantou o jornalismo Balanço Geral Manhã, Balanço Geral Ceará Manhã, Ceará Noir e Balanço Geral Ceará. Apesar de querido pelos colegas de trabalho, o jornalista não contava com o apoio do comando da cabeça de rede da Record de São Paulo. Os índices de audiência da afiliada ainda deixavam a desejar. E não era raro a programação local da manhã ser superada por programas religiosos da TV Jangadeira, afiliada do SBT na cidade. Os únicos programas realmente competitivos são Cidade 9 e 0, Balanço Geral Ceará, que cresceu com a chegada de Alan Bassos, que se beneficiou com a reformulação da programação rival, que deixou de exibir um tradicional programa policial na hora do almoço. Não é raro que os dois programas superem a Globo líder do Ibope. O TV Pop apurou que a demissão do Hernan Enzi foi um pedido da Matriz da Record para a alta cúpula da rede. O executivo foi responsabilizado pela saída de Alan Bassos. Eita! Agora o ex-diretor se despediu de seus comandados na manhã desta terça, dizendo ter tido uma experiência incrível e que aguardará novos desafios. Está aí na notícia completa do TV Pop. Eita, então... Está aí, né? Estão dizendo que ele saiu porque o Alan Bassos deixou a TV Cidade. Eu não estou aqui para falar nada. Não sei se o Alan vai explicar. Ele explicou isso na transmissão de hoje ou, Gabriel, explicou que ele deixou a TV Cidade, não quis renovar contrato, etc e tal? Você está lendo a informação daquele portal? Hum. Então, Alan Henrique, eu não estava acompanhando porque eu estava vendo mais informação aqui, mas eu vi o que você falou. Esse portal aí, o Alta Definição... Não, o TV Pop, ele te botou a notícia agora. TV Pop? Nesse momento? Não, a gente deu a notícia agora do TV Pop, sobre a saída do diretor lá da Jornalismo da TV Cidade. Ah, então, a gente não comentou a respeito disso no Inbox, só comentamos a informação do Alta Definição. Ah, então... Nem sabia dessa informação. Não, o TV Pop disse que apurou, que disse que a saída do diretor do Jornalismo da TV Cidade foi causada por conta da saída de Alan Basque, ele deixou a TV Cidade. E a Alta Cúpula da Record falou lá com a TV Cidade e mandou demitir o diretor do Jornalismo. Então... O Rubenstein, né? É, quem sabe segunda tem mais informações sobre essa notícia aí. Eu não vou comentar nada ainda, porque qualquer comentário que eu dei agora pode ser precoce, eu estive falando alguma bobagem, então, tá aí a nossa culpeta do TV Pop.